Fala galera, aqui é o Vilhena As coisas estão meio diferentes aqui atrás Enfim, eu não estou em casa, eu não consegui adiantar vídeos Então resolvi trazer as coisas para gravar aqui A única coisa que eu não trouxe foi o microfone, que ele é meio grande Então eu estou usando o microfone da câmera Então essa qualidade fica meio ruim, desculpe aí Mas é que não dava para trazer o microfone e tudo mais Pelo menos até no vídeo, né meu Bom, eu já selecionei mais 3 jogos de celular aqui para vocês Só sem muita relação, vamos para o vídeo Bom, o primeiro jogo chama Cilisauge Carregando O cachorrinho subiu Fez um E Cilisauge Amitland Bom, esse jogo aqui a gente controla um cachorro Que é esse cachorro aí, ó E é tipo um cachorro super fantástico Que ele tem poderes elásticos, olha só Ele vai para o lado, pode fazer manobra Pode fazer até bater nele mesmo Se você não entendeu, você vai entender agora E o objetivo do cachorro é chegar na casinha dele Sem morrer, olha só que criativo Calma aí, calma aí, volta para cá Aê garoto, a gente continua o caminho para cá Aqui tem uma casinha, paramos na casinha Salvou No meio do caminho tem obstáculos, olha só Esses aqui são os obstáculos do jogo A gente tem que desviar, entendeu? E aí por exemplo aqui, eu acho que para a gente pegar aquela chave A gente precisa subir nesse cano aqui Yeah man! E aí desce no cano e a gente volta ali Sobe aqui, pegou até chave e a gente passou Bom, no meio do caminho tem diamantes verdes Para o cachorro capturar Afinal todo cachorro gosta de diamante verde E agora tem esse bloco estranho aqui que eu não sei o que faz O que acontece? Ah, ele não pode parar Ele não fica parado no bloco Calma, sobe para cá, vem para a esquerda, para a direita Isso garoto, mostra que você é habilidoso Na arte de cachorragem Agora é simples, a gente vai passar aqui Volta, volta, não! Não meu carême adelante, caba nar é o diferentes Isso garoto, isso garoto vai Volta aqui! Vai, 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 tira! Uuuuuh! Por favor, agora o esquema essentially? A gente pega esse bagulho aqui e voltar Não! Não está vاتando Agora o esquema é passar isso aqui Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, aaaaa, cachorro! Não! Aquelas diamantes, isso garoto Parar na casinha aqui e dar o save Pagar, pagar porque nós temos a ostentação de cachorro Que coleta diamante Agora é a hora do segredo, acho que a gente ia entrar aqui A gente sai disso aqui, voltou pro outro ali Aconteceu alguma merda, voltamos ali O que que tá acontecendo? Morremos Bom, esse então foi pra vocês Silly Sausage Bom, o próximo jogo aqui chama TH E ontem de madrugada eu postei no Twitter que eu ia entrar no Meagle E muita gente entrou E um deles me sugeriu um jogo Então se você não me segue lá no Twitter, nas redes sociais e tudo mais Me siga lá, porque de vez em quando eu sempre faço essas coisas randômicas assim E aviso por lá, não posto aqui no canal Então se você quiser participar é um bom jeito de você ficar acompanhando por lá, demorou? Mas ela me sugeriu um jogo O que chama TH é o jogo que a gente vai jogar agora, demorou? Então esse jogo aqui, ó Olha só, o que que a gente tem que fazer? Clica na bolinha, ela vai lá pro negocinho Clicou, ela vai lá Ficou verde, ganhamos Foi a quarta, boa garoto Foi a quinta, meu Deus, passou raspando Vai que falta bastante Tá, três bolinhas Três bolinhas a gente tá indo muito bem Tamo indo muito bem Passamos Agora a bolinha vai rapidão, né? Agora a gente tem que atirar quando tiver passando ali, não E agora o level que eu falei que ia chegar aqui é o 10 Ah, esse aqui é tranquilo, olha lá Eita, peraí que as bolinhas meio que travam No meio do caminho, passamos 10 é fácil, 10 é muito tranquilo Então é isso aí, foi o TH pra vocês E aí, curtindo o vídeo, curtindo o jogo Deixa um gostei aí, demorou? Vocês vão ver aí mais ou menos uns 3, 4 vídeos gravados aqui Me desculpem pelo áudio se tiver meio ruim Porque eu tô sem o microfone lá Então sabe como é a improvisação, né? Mas é isso aí, valeu pelo apoio de todo mundo aí Tamo junto, até o próximo vídeo Fui, galera Tchau